Coquinha, vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Porra, futebol não se ganha só com o talento de improvisar, não, seu filho da puta. Futebol é esporte coletivo. Você influenciar no jogo, nos seus companheiros, positivamente, como o Cristiano faz, porque ele é um líder nato, é mais importante pra ele do que pegar a bola lá atrás e vir driblando todo mundo. Porque se botar você de 10 no Real Madrid, ele vai olhar dentro da tua... E vai te convencer a você pensar que você é o Ronaldinho Gaúcho, e você vai dar um passe pra ele, ele vai meter gol e vai te dar 200 mais reais. Porque é assim, entendeu, cara? O psicológico comanda o corpo. Seu filho da puta, porra. Toda hora, Messi pega a bola, dribota a demanda, Messi que que que... O que que vai tomar no cu, rapaz? O melhor do mundo é o Cristiano, ou no passado, e esse ano vai ser de novo, porque ele vai ganhar a Champions de novo, porque ele é vitorioso, entende? Ele é ganhador, vitorioso. O homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Seu filho da puta. Ele não para, nunca. Porra. Ele vence, e vence, e vence, soca!